Olá, TVL Comunidade, aqui pela sua TV Legislativa de Blumenau está começando, agradecendo você sempre pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, que é o camarablu.sc.gov.br e, claro, nas nossas redes sociais também. Já já a gente vai falar da Festa Itália, que começa agora nesta sexta-feira e vai seguir aí nos próximos dias a tradicional festa da cultura, da tradição italiana também aqui em Blumenau, a Festa Itália, que está aí com mais uma edição já já aqui no Comunidade, mas nós vamos começar o programa dessa semana conversando com o novo comandante da sétima região de Polícia Militar, que é o Coronel Carlos Alberto Fritz Bueno, que já foi comandante do décimo BPM, é aqui de Blumenau, trabalhou por muito tempo na Polícia Militar aqui da cidade, teve agora uma passagem rápida em Florianópolis, mas está retornando aqui ao nosso município, agora comandando a regional da PM. Como é que está sendo isso agora? O senhor que assumiu no final do mês passado, sendo responsável pelos batalhões de Blumenau, Rio do Sul e também a cidade de Brusco, comandante. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Rodrigo, boa tarde a todos da TV Legislativa. Uma satisfação estar de volta. Depois de um ano e quatro meses em Florianópolis, trabalhei como controlador-geral da Polícia Militar nesse um ano e quatro meses. Fui convidado pelo comandante-geral a retornar a Blumenau como comandante regional porque fui promovido dia 5 de maio a coronel, o último posto da Polícia Militar. E o posto de coronel aqui me habilita a comandar uma região de polícia. E como a coronel Claudete foi convidada a assumir a diretoria de ensino, que também é vaga de coronel, último posto. E sobrou a vaga da sétima região e o comandante-geral me deu esse presente de retorno para casa. Bacana. O que a Claudete, a ex-comandante, que aliás foi a primeira mulher a assumir esse posto de comandante regional da Polícia Militar, deixou para o senhor aí de demandas, de trabalho que vinha sendo feito na regional da Polícia Militar, comandante? Olha, ela fez o trabalho de comandante regional, que é motivar os comandantes a trabalhar em pró da comunidade. E eu pretendo dar continuidade a essa atividade, que o comandante regional, um comando intermediário entre o comandante-geral e comandante de batalhão, tem o comandante regional, que fica responsável pela coordenação de três batalhões. Em breve teremos o quarto batalhão, que é na área de Indaial, já foi aprovado o decreto, nos próximos dias ou no próximo mês será ativado o quarto batalhão da sétima região. E a minha atividade é coordenar esses três ou quatro batalhões futuramente e incentivar os comandantes a produzirem projetos para que reduzam a criminalidade ou se mantenham os índices no patamar como está hoje. E com a criação desse batalhão de Indaial, como é que fica o policiamento em Blumenau? Muda alguma coisa? Algum policial de Blumenau vai para Indaial? Essa talvez seja até uma preocupação de quem mora especificamente em Blumenau, comandante? Ainda não há uma definição a respeito disso, mas as pessoas podem ficar tranquilos que obviamente não vai sair ninguém de Blumenau para Indaial. O que vai acontecer é uma mudança estratégica. O décimo batalhão fica só com a cidade de Blumenau, talvez com uma outra cidade, Gaspar talvez, entre como uma companhia de Blumenau. E o novo batalhão fica com os nove municípios da área, Indaial, Indaial, Pomerode, Ascurra, Piúna, até Doutor Pedrinho. Então é só uma restituição, uma área que permite essa movimentação. E há um clamor até das pessoas daquela região para que se tenha um batalhão devido à área muito grande. Então, somando o efetivo que já tem lá, passa de 150 policiais. A sede, que é Indaial, tem em torno de 32 policiais. Nós temos escolas em formação, então acredito que o comandante-geral e governador vai mandar, após a formação dessas escolas, alguém para cumprimentar o efetivo do futuro novo batalhão. Coronel, e em relação à segurança pública aqui em Blumenau, o senhor teve agora pouco mais de um ano em Florianópolis, então deu para ver bem certinho como é que está a questão da segurança em outras regiões também. Como é que está Blumenau em relação a outras cidades, as cidades do mesmo porte, talvez, de Blumenau, comandante? Sim, até eu estou com o meu celular aqui, nós temos um aplicativo chamado PM Mobile e PM Gestão. O comandante regional pode acessar todas as informações dos 44 municípios, só que nós estamos aí com os índices de primeiro mundo. A violência assusta muito, mas comparado a outros municípios e outros estados, nós estamos muito bem aqui na região do Vale do Itajeio. Por exemplo, agora, nesse momento, nós temos somente 8 ocorrências em andamento nos 44 municípios. Eu consigo abrir pelo aplicativo aqui, saber onde estão essas 8 ocorrências. Você está contando a região de Brusque, Rio do Sul e Blumenau, que é onde o senhor comanda? A primeira ocorrência já é uma ocorrência em Blumenau. E a última ocorrência aqui, nós temos uma ocorrência também em Blumenau, uma ocorrência em Brusque. Então, aqui eu consigo verificar até o tipo de ocorrência que é. Por exemplo, essa ocorrência em Brusque aqui é acidente de trânsito. Então, só 8 ocorrências nesse exato momento. Tem cidades que já tem 50, 60 ocorrências nesse momento. Então, nós temos uma área muito privilegiada, mas isso não quer dizer que nós devemos nos abaixar a guarda. Então, a minha estratégia é motivar os comandantes para que a gente continue, pelo menos nesse patamar que a gente está, ou melhore mais ainda em prol da comunidade. Aqui sempre se fala, a gente escuta falar aqui por parte até dos próprios vereadores, dos representantes do governo municipal, entidades, a questão de mais policiais. E agora está se falando muito também as câmeras de segurança. Mais câmeras de segurança também, até porque esse investimento foi no passado e a gente não viu acontecendo mais recentemente. Como é que está essa questão especificamente, comandante, a busca até do senhor aqui da regional com o comando geral da Polícia Militar? A primeira questão do efetivo, nós temos que destacar sempre, e eu gosto de destacar sempre, é um problema ocasionado de 10 anos sem contratação de um policial militar, um policial civil e um agente penitenciário durante 10 anos. Foram dois governos completos e os dois primeiros anos de um outro governo. Essa conta, ela é difícil de fechar, porque nós temos que contar que cada ano os policiais se aposentam também. Eu trabalhei na área de controladoria geral da Polícia Militar. Lá, passavam todos os pedidos de reserva. O ano passado, a gente analisou 800 processos de reserva remunerada. Então, mesmo que o governo contrate a cada ano mais policiais, essa curva ainda está começando lá a ter um viés de alta, né? E com essas contratações agora. Nós temos agora uma escola de quase 900 policiais em Florianópolis, e como não há espaço suficiente para se formar lá, nós temos duas aqui em Blumenau, uma em Rio do Sul, na minha área, né? E outros batalhões têm as suas escolas. E a esperança é que dessas escolas fiquem um efetivo, tanto para Blumenau e região, quanto para o novo batalhão que será em Dael. Já há algum número, alguma definição de quantos ficam em Blumenau ou região? Não, não tem ainda, porque a escola ainda está no processo inicial de formação. Previsão de formação é final do ano, né? Final do ano, em dezembro, se formam e já começam a trabalhar imediatamente. Dezembro, daí provavelmente vão trabalhar na reforço na Operação Veraneio, para depois serem distribuídos para o Estado. Então, lá por fevereiro, março, é que começam a ir para as regiões, para Blumenau e região, por exemplo. Mas definição de quantos ainda... Infelizmente, ainda não. E até é bom para evitar que haja aquela correria desenfreada e ir atrás. E, às vezes, essa pressão acaba atrapalhando. Porque a distribuição acaba sendo política e muita pressão, às vezes, o próprio político não gosta. Então, é bom que não haja nada no início e deixe para os próximos meses ali, para a gente também começar a conversar com o comando-geral e mesmo conversar com o governador, que venha um bom efetivo para Blumenau e região. Você falou uma coisa interessante, distribuição política, comandante. Aí, para explicar para a comunidade. É o político que define ou é o policial especialista que define? Deveria ser uma distribuição técnica. Mas, nos últimos anos, nós temos visto que quem decide é o governador do Estado. É claro que o comandante-geral apresenta as necessidades. E, em cima das necessidades de cada município, o governador vai tomar a decisão. Na questão das câmeras, você perguntou? Vigilância. As câmeras de vigilância, nós temos 90 câmeras, com um aumento de duas câmeras. Parece que duas instituições querem ceder duas câmeras para a Polícia Militar. E, sexta-feira, a gente conversou com o diretor do CETEB. Há um convênio entre Polícia Militar e o município. E o Estado também abriu uma licitação para a aquisição de novas câmeras. Isso, cada município deve demonstrar o seu interesse de adquirir novas câmeras. E que haja esse convênio entre município e Polícia Militar. Porque o Estado não está mais conseguindo bancar a manutenção das câmeras, que são muito caras. E, neste convênio, o município arca com a manutenção das câmeras, que é pagamento de energia, pagamento da linha de fibra ótica. E o interesse do município é de aumentar esse hall de câmeras. São 90 hoje em Blumenau, né? 90, com a possibilidade de 92. 92 aumentando. E aí, a gente escuta falar de muitas empresas que têm também câmeras. Como hoje a cidade está praticamente toda vijada, né? Porque toda empresa hoje praticamente tem o seu circuito de monitoramento, né? Comandante, muitas ficam para a rua também. Não há como fazer uma parceria, quem sabe? Ou a polícia também ter essa rede de câmeras, entre aspas, privadas ou particulares, até para servir para o bem público, quem sabe? Olha, é um projeto interessante. No senso comum já existe esse tipo de parceria, né? Porque quando há uma ocorrência, a Polícia Militar vai no local e já verifica nos estabelecimentos próximos se há câmeras voltadas para a rua. Até outro dia eu recebi a visita de um cidadão que foi assaltado. Ele já trouxe as imagens que ele coletou de empresas vizinhas que têm uma câmera voltada para a rua. E lá foi identificado dois criminosos, né? E possivelmente eles serão responsabilizados pelo furto. Então, essa parceria já existe. Temos que analisar essa questão do convênio entre Polícia Militar e Município. E, de repente, se possa agregar essas câmeras nesse convênio. E nessa conversa que eu teve aí com o pessoal do CETERB, há uma possibilidade de ampliação de câmeras de monitoramento em Blumenau passar de 90 para mais? Enfim, qual é a expectativa? A gente deixou as portas abertas, até porque a Secretaria de Segurança tinha um representante junto com a gente na reunião. E ele falou que esse edital aberto para aquisição depende do município e depende do município ter recursos também hoje para comprar essas câmeras. Mas possibilidade existe. Possibilidade existe. Tem demanda para isso? É importante colocar mais câmeras? A própria Câmara de Vereadores manda ofícios para o chefe da Central Regional de Emergência solicitando câmeras em alguns locais. Sim, até tem uma comissão aqui na Câmara. E a Polícia Militar analisa as necessidades, mas também depende do município adquirir. O Estado, se eu mandar um pedido para o Estado, dificilmente vem as câmeras para novos locais. Mas se o município encampar essa ideia, pode ampliar esse número de câmeras. Sim, tem uma comissão especial aqui na Câmara, que é presidida pelo vereador Yens Manta, tem o Ricardo Alba, o Ito também, que participam, os vereadores. A gente teve esses dias lá no Terno Batalhão, conversando lá com o representante da polícia. E uma das colocações que ficou bem claro na reunião era de que realmente precisa de mais câmeras de monitoramento. Hoje há essa carência, essa necessidade já na cidade, né, comandante? É, só nós temos que ver bem que não basta só ter câmeras, nós temos que ter o monitoramento dessas câmeras, né. Então, nós temos que arrumar parcerias também para ampliar as pessoas que ficam observando as câmeras. Porque hoje todo o sistema permite ampliar a ação de câmeras quase que infinitamente. Mas nós temos o limite da pessoa que vai vigiar essas câmeras, vai verificar onde está ocorrendo o crime para aproveitar aquela imagem e informar para a polícia militar onde segue com sua viatura para atendimento. Então, a questão não é só ampliar o número de câmeras, nós temos que também preocupar com quem está monitorando as câmeras. Legal. Só para fechar, você já falou aqui um pouco do objetivo que o senhor vai ter nesses próximos... Não sei quanto tempo o senhor vai ficar aqui também, né, qual é o período que fica o comandante já, mas normalmente é dois anos, é algo em torno disso. No mínimo, o ideal, no mínimo, é ficar um ano, né. Um ano, um pouco mais de um ano. Eu tenho ideia, dois anos a três anos, dependendo da energia que eu tiver ainda para estar à frente da polícia, já completei 30 anos de serviço, né, e pretendo ficar pelo menos dois anos na sétima região. Você falou em motivação dos comandantes, mas o que mais, comandante, o senhor acha que tem que fazer e dá para fazer como comandante regional da polícia militar para que o cidadão sinta-se mais seguro na cidade? A gente percebe nas pessoas hoje muita preocupação em sair à noite, deixar a sua casa sozinha, até em casa, se está em casa, daqui a pouco vem um assaltante e assado dentro de casa, né. Então, o que fazer, o que o senhor pode fazer para tentar melhorar a sensação de segurança das pessoas? Então, é como eu falei, o comandante regional, ele é um comando intermediário, então, eu sempre tenho que estar em contato com os comandantes de batalhão, de companhias e pelotões, para que juntos a gente chegue em estratégias para melhor atender a comunidade, melhor prevenir. Então, a ideia é a ostensividade da polícia militar, que é a obrigação constitucional da PM e, além disso, o bom atendimento a toda a comunidade. Tá certo. Comandante, obrigado pela participação, bom trabalho aí na frente da regional, então, conte com a TVL também. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Obrigado, coronel Carlos Alberto Fritz Bueno, comandante da sétima região na Polícia Militar, assumiu recentemente aí o posto, agora tem trabalho pela frente na regional e que cuida dos batalhões de Blumenau Brusque e também Rio do Sul. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Comunidade, voltamos daqui a pouco para falar de Festa Itália, que está começando aqui na cidade, nossa festa da cultura e da tradição italiana, toda a programação, as atrações, as novidades, daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. Vem aí, mais um show de aniversário da Banda Municipal de Blumenau, dias 26 e 27 de julho, no Teatro Carlos Gomes. Vem assistir as cinco formações da tradicional Banda da Cidade, que completa 55 anos de história. Show com participações especiais. Espetáculo de comemoração do aniversário da Banda Municipal, 26 e 27 de julho, no Carlos Gomes. Ingressos à venda a R$ 10,00 nas bilheterias do teatro. Participe! Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, pela TVL de Blumenau. Lembrando que você pode ver este programa aqui, a hora que você quiser, na internet. É só entrar no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br, nossas redes sociais também. Tudo isso lá a gente disponibiliza para você o Comunidade e os outros programas também aqui da TV Legislativa. Dando sequência ao Comunidade, nós vamos conversar a partir de agora com o Dolino Campestrine, que é presidente do Lira Tírculo Italiano, aqui de Blumenau, que organiza a Festa Itália, que está chegando agora à 24ª edição. Começa na sexta-feira agora, dia 14 e vai até o dia 23 de julho. É isso, presidente? Obrigado pela presença. Tudo bem? Muito obrigado para vocês também por ter nos dado esta oportunidade. Está tudo bem, graças a Deus. A Festa Itália está chegando aos preparativos finais. Como dizes, está quase a bola na marca do pênalti. Daqui a pouco estaremos dando início nesta próxima sexta-feira. O que está sendo preparado para este ano para a Festa Itália? Na verdade, nas dificuldades todas que a gente sempre diz que passamos, nós mantivemos ela no nível dos anos anteriores. Então, teremos praticamente 100% da estrutura do último ano. Mas teremos diariamente toda a nossa alegria do grupo de canto, recebendo o pessoal cantando, as bandas diariamente, uma banda toca no nosso pavilhão. Temos toda a parte da gastronomia completíssima, vinhos nacionais importados. Convidamos a todos para estarem lá e, com certeza, nos brindarão com a presença e encontrarão as delícias da cultura italiana. Vai ser uma festa muito semelhante à do ano passado. Pela questão financeira, dificuldade financeira. Exatamente. E também mantivemos, inclusive, todos os preços dos ingressos iguais ao ano de 2016. Nós separamos algumas imagens, já que nós temos aí de reportagens, que a gente já fez ao longo do tempo na Festa Itália, só para as pessoas já terem aquele gostinho, né? De verem o grupo. Como é o nome do grupo? Fratelli del Círculo. Fratelli del Círculo. Esse grupo, diariamente, canta recepcionando os convidados da festa. Para quem gosta, então, da música italiana. E, claro, dá para falar da gastronomia, dos vinhos, né? Dos vinhos. É o principal chamariz, quem sabe, até da festa, a gastronomia, né? Com certeza. Eu digo desde a primeira festa, nós estamos na 94ª edição, que quem vai para a Festa Itália, 99,9% vai por causa da gastronomia. Ele não vai para a festa, ele vai para ir. Ele vai para realmente saborear alguma coisa da culinária italiana. Vai lá para se alimentar, para se provar. E esse ano, em relação à culinária, o que vai ter? Tem alguma novidade comparada ao ano passado? Na verdade, nós temos um pequeno kitutinho de um italiano que ele vai expor. A gente não sabe nem muito direito do que realmente se trata, mas é alguma coisa a nível de massa que ele apresentará com tudo, com ingredientes italianos. Ele importa todas as massas italianas, ele fará alguma coisa para nós lá diferente. É a única novidade que nós temos esse ano. Inclusive, os preços de toda alimentação, gastronomia toda, também estão mantidos hoje do ano passado. Vamos lá, sobre preços. A gente está vendo aí a pizza, o macarrão, a polenta, lasanha, enfim. Varia de quanto até quanto o preço? Na verdade, nós temos preços lá de R$ 12,00 até R$ 38,00. O nosso maior preço será no buffet de massas, que ele custará R$ 38,00. E nós temos também um rodízio de massas, que também custará R$ 38,00. A pessoa vai, se serve, tem uma lasanha, alguma coisa para comer e depois os garçons passam na mesa para distribuir as massas e os molhos. Esse rodízio que é o mais alto e o mais baixo a partir de R$ 12,00, então. Exatamente. Nós temos lá um x-polenta, alguma coisa assim, que seja um dos mais baratos que a gente tem. Lasanha é um pedaço em torno de R$ 20,00, um prato de macarrão é R$ 17,00, então tem variedade de preços. Não seja por causa do custo que a pessoa não nos visita. Pode ir lá que realmente irá saborear algumas coisas interessantes da festa Itália. E vinhos também, né? Ah, vinhos. Nós temos todos os vinhos que são nossos parceiros desde a primeira edição da festa, aqui de São Michele, de Rodeio, né? Com os vinhos nacionais e nós temos os vinhos importados que têm as variedades daqui do sul do país, tem da Itália, tem de vários lugares. A Decanter que estará lá expondo a carta dos vinhos. Também com preços acessíveis. Então, o ingresso está quanto esse ano presente mesmo? Do ano passado? O mesmo preço. É R$ 12,00 inteiro e R$ 6,00 a meia. Isso para todos os dias, final de semana, dia de semana? Sim, nós temos ao sábado e ao meio-dia, abrimos sem cobrança de ingresso e nós temos há muitos anos já, o domingo é o tradicional almoço em família, sem cobrança de ingresso. Então, todos que quiserem sair de casa para ir almoçar no domingo, não pagam nada de ingresso e terá lá toda a estrutura gastronômica dos dias da festa. Isso vale para o domingo agora, dia 15, para o dia 23? Os dois domingos, os dois sábados e dois domingos. Meio-dia, então não paga para entrar. Não paga para entrar. Nos outros dias, contando em final de semana, dia de semana, R$ 12,00. R$ 12,00. De segunda a sábado, R$ 12,00 e R$ 6,00. Bacana. Tem a culinária, gastronomia, as bebidas, grupos que o senhor falou no início, todo dia tem uma apresentação no palco, né? Na verdade, no palco nós temos diariamente bandas. Mais para o final de semana, sexta, sábado e domingo, nós temos atrações com grupos de dança que vêm de outros municípios, tem de Botuverá, tem de Guabiruba, tem de terra alemã, mas também tem grupo italiano, tem de rodeio. Nós temos esse ano um grupo de São José dos Pinhais, que vem fazer uma apresentação também. E um grupo de Rio dos Cedos, que vem cantar, de jovens também. Então, ao pouco, a gente sempre procura atender a todos os pedidos dos italianos da região. E a festa é no setor 2 do Parque Vila Germânica, né? No setor 2. 24ª edição da Festa de Itália. Então, quase na boda de pratos da festa. No ano que vem, né? Exatamente. Esse ano tem aí a van que entrou forte com vocês, né? Graças a Deus, o Luciano se sensibilizou com o pedido que foi feito e ele está nos ajudando realmente muito nessa festa. E a gente agradece sensivelmente para ele. Bacana. Público, presidente, ano passado teve quantos? Esse ano espera se aumentar ou permanecer igual também? Se nós recebermos o público do ano passado, nós nos damos por satisfeitos. Nós tivemos 32.600 pessoas visitantes, não pagantes. Que nesses dias, vamos dizer, sábado e domingo, entram muitos visitantes. Então, não são pagantes, são visitantes da festa. 32.600 pessoas entraram no ano passado na nossa 23ª edição da festa. Dá para chegar esse ano a pelo menos 32 mil? Esperamos chegar e eu digo até assim que estou muito feliz com o que a gente ouve da festa. Tem bastante gente interessada realmente em nos visitar e esperamos que realmente também o nosso Deus olhe para nós e nos mande gente que sem público nós não podemos fazer festa nenhuma. Como é que é a cultura italiana aqui? Até para quem, quem sabe, está assistindo TVL Comunidade. Muito Blumenau tem recebido muita gente de fora, né? E às vezes nem conhece. Ah, eu só ouço falar da tradição alemã em Blumenau e tal. Mas tem a festa de Itália que é muito tradicional e os italianos que são muito tradicionais também aqui na nossa região. Não só Blumenau, mas pega toda a região, né, presidente? Sim, toda a região. Nós temos, vamos dizer, só para dizer alguma coisa que a gente faça no Lira, diariamente, quer dizer, desculpa, mensalmente no dia 29 fizemos a noite do nhoque no Lira, que é uma tradição já, a noite de San Genaro. Então, se alguém quiser nos visitar, não importa o dia da semana que for, estamos lá fazendo o nhoque para o pessoal vim prestigiar. Nós também temos esse nosso grupo de canto, que se reúne toda quarta-feira para ensaiar, se alguém quiser vir um dia participar conosco ou estar lá enquanto que a gente ensaia, também temos. E temos outros dias que a gente faz os nossos jogos internos lá do pessoal que é sócio, alguns amantes que fazem parte, que queiram vir dividir conosco. Nós trabalhamos assim mais pela italianidade, não temos muito assim a oferecer. Nós temos também, muito importante, uma escola de italiano lá dentro, a Giuseppe Garibaldi, uma escola que já formou muitos alunos na parte do idioma italiano e estão sempre todos convidados a também se matricular e fazer uma segunda língua, além do português que o pessoal fala. Aí, no Lira, tiro para o italiano. No Lira, fica onde o Lira? No Lira, fica na rua Benjamin Constante, número 2469, ao lado da cooperativa, da Cooper, que está sendo construída aí na Vila Nova. Antigo ali, miniprezo. Antigo, miniprezo, exatamente. Ali a Nova Cooper, então o Lira fica bem perto daquela curva, né? Na curva, exatamente, ao lado. E ali, na noite do Nhoque, é todo dia? Todo dia 29 de cada mês. De cada mês. Não importa o dia que cair, estamos lá sempre recebendo, cantando, também recebendo o pessoal sempre com alegria. A alegria, eu acho que é muito importante. Quem chega a encontrar um ambiente meio frustrado, como eu dizia, é difícil. Conosco, normalmente, não acontece. O italiano já tem por si já uma forma, a gente, eu me lembro desde criança, que o pai e a mãe, que são italianos, tanto o pai como o italiano. A mãe cantava em casa sempre. Então, a gente canta. Se encontra algum, já canta. Está no sangue, na alegria. Exato. E nós temos também lá no Tírculo, como também nós estamos proibidos de fazer eventos, principalmente com música, Então, nós temos um restaurante lá que atende comida, não é comida típica italiana, comida normal de segunda a sexta, ele está aberto ao público em geral. Tem muita gente que aí, aos arredores, almoça lá. Então, é o nosso parceiro lá do... Também faz parte da entidade do Lira ou não? Na realidade, não. Eles pagam um valor mensal para nós e eles fazem deles mesmos, não tem nada conosco. Quem organiza a Festa Itália, é bom lembrar ao público, é o Lira Tírculo Italiano. É o Lira Tírculo Italiano. Vocês estão à frente da festa mesmo já, 24, né? 24 anos, sim. Desde o início. Desde o início. Na realidade, a gente está lá e, como há pouco até nós estávamos falando, a gente acha que a gente, para organizar isso, se o presidente do Lira ganha pago, a gente é muito pelo contrário, a gente tira dinheiro do bolso ainda para muitas vezes, para coisas que a gente faz. Tudo voluntário, né? Tudo voluntariado e a gente faz pela italianidade e tentar, vamos dizer assim, se essa nossa geração não se mexesse em fazer alguma coisa em relação à cultura italiana, com certeza isso poderia cair tudo por terra, podia se perder. Então, não só nós de Blumenau, como a Rua do Cedes, Rodei e outros municípios aí, as curras, se protenificaram e fizeram alguma coisa para manter a cultura. Só para encerrar, Odolino, vai ter algum show nacional esse ano na Festa Itália? Na verdade, não. Só bandas, o Decodal Ponte, que é conhecido de todo mundo, ele brilhará vários dias. Nós temos o Vecchio Scarpone, que é um grupo lá de Indaial, já se apresentava, depois deixaram, hoje em dia estão voltando, e outros nossos grupos tradicionais aqui da região. Mas digo assim, é só música italiana. Quem vai lá no pavilhão vai escutar música italiana. Música italiana. Não tem outro tipo de música. Não tem outro tipo. É isso aí, né? Cultura 100%. Com certeza. Faça o convite aí, fique à vontade, de 14 a 23 de julho, 24ª Festa Itália do Lino. Convidamos a todos da região, não só de Blumenau, e não importa a descendência que seja, estejam todos conosco, de 14 a 23 de julho, nossa 24ª Festa Itália. Tá bom. Presidente, olha, muito obrigado pela sua presença aqui na TVL. Fique à vontade, a casa aqui, a TV, a Câmara também está à disposição. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado a vocês também por darem essa oportunidade. Um abraço para vocês. Obrigado. Dolino Campestrine, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade, o presidente do Lira, Tírculo Italiano, que está fazendo a 24ª Festa Itália de Blumenau no Setor 2 do Parque Vila Germânica, como ele falou. E eu também disse agora há pouco, de 14, agora sexta-feira, até no outro domingo, dia 23, lá na Vila. Então, a cultura italiana em destaque em uma das festas mais populares italianas de Santa Catarina, e por que também não do Brasil, né? Vamos chamar o intervalo. Agora acabou, né, Eliezer? Acabou. Final, terminou o TVL Comunidade. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Continue aqui na nossa programação. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.